Oi meninas, tudo bem com vocês? Um feliz 2013 para todas vocês e amigos e familiares, tá? Eu não vou me prolongar muito, porque como você sabe, o YouTube tá com problema com meus vídeos, então para um vídeo não ficar muito comprido, vamos logo dar início. Deixa eu ter que dar uma ajeitadinha aqui só nessa câmera, tá certinho. Então, ano novo, cabelo novo, vídeo novo. Então, nessa proposta aí já falando dos cabelos, eu vou aproveitar e falar dos produtinhos que eu estou usando no cabelo atualmente. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu lavo o cabelo, eu uso esse shampoo aqui na primeira lavagem da Nieli Gold. Esse shampoo é anti-resíduos, eu ganhei da... foi uma troquinha que eu fiz junto com a Kelvin. Esse aqui ainda é o primeiro, que eu... ela me mandou dois, mas esse aqui é o primeiro. Como é um shampoo que não precisa usar muito, porque ele é bem concentrado, então eu uso só um pouquinho, mas ele já tá aqui assim, ó, já tá acabando. Então, eu uso ele nas duas primeiras lavagens e depois eu venho com esse aqui, que é um shampoo que dá umidade no cabelo, pra cabelos cacheados. É o shampoo da linha Bamboo Shine, eu não sei se tem no Brasil. Ele também é um produto, um shampoo super concentrado, então só um pouquinho já espuma bastante. Não é atestado em animais e é um produto ecológico. Esses dois aqui, o shampoo e o condicionador. Como vocês verem, o condicionador eu uso mais que o shampoo, como eu disse anteriormente. Ele é bem concentrado, então só um pouquinho já é o suficiente. Ele fica mais ou menos no preço, na gama de preço dos shampoos da Heliken. Eu gosto bastante, desembarassa bem o cabelo na lavagem. Não vou falar muito sobre esses produtos, porque eu gosto mais de falar deles quando o produto acaba. Quando eu faço aqueles vídeos de produtos acabados. Então, por esse motivo que eu não vou fazer uma resenha deles. Eu vou só mostrar os produtos que eu uso no cabelo atualmente. Então, quando eu lavo o cabelo com esses dois produtos, eu venho com a máscara. A que eu estou usando no momento é a Moroccan Oil. Que eu não vou falar muito dela, porque tem milhares de vídeos aí no YouTube falando dessa máscara. Ela tem, como é que se diz, muitos posts. Você já sabe, nem precisa fazer resenha nem nada. É daquele jeitinho lá que todo mundo já conhece. Super cheirosa. Então, o que eu faço é o seguinte. Uma semana eu uso a máscara. E uma semana eu uso o condicionador. Então, eu vou intercalando, tá? Então, essa aqui é a máscara do momento. Como vocês podem ver, eu cortei o cabelo. Aqui ele está com uma escova. Eu estou quase vencido a escova já. Eu pedi para o rapaz fazer aquela escova de cachinhos assim para trás, não esticada. Gosto muito desse resultado. Desse tipo de escova. Só não sei fazer. Mas eu estou aprendendo a fazer os cachinhos com prancha. Então, os cachinhos da ponta eu vou ver se eu consigo fazer com prancha da próxima vez que eu lavar. Outra coisa sobre o cabelo é... O rapaz cortou. Eu acho que ele ficou muito curto. Então, quando eu lavar aqui, ele vai ficar mais ou menos até aqui. Vamos ver. Esperem os próximos capítulos. Vamos ao próximo item que é... Então, quando eu seco o cabelo, quando eu passo prancha, eu uso esse protetor térmico aqui da Dennis Knudson. É um homem. É um cabeleireiro dinamarquês. Não tenho muito que falar desse produto porque eu já usei pouquíssimas vezes. Acho que eu usei só três vezes. Então, eu não tenho muito o que falar. Protetor térmico, eu uso qualquer um. Desde que não seja fedorento. Então, não tenho muito o que falar dele. Vamos ao próximo produto. Tá, quando eu lavo, eu uso também esse... Quando eu não vou passar prancha, né? Que eu vou só deixar ele secar naturalmente. Eu uso esse levinho aqui da Kerestase. Ele é bem cheiroso, mas eu acho que ele deixa o meu cabelo pesado demais. Então, quando ele acabar, eu não vou comprar outro. Eu vou usar alguns outros que eu tenho. Eu tô usando ele no momento porque ele é um dos produtos mais antigos que eu tenho. Então, eu quero acabar logo com ele. Mas parece que o bicho não acaba. Sabe aquele produto que você quer que acabe e o troço não acaba? Então, esse aqui. E aí, eu uso também o mousse da Pantene. Esse daqui também já tá quase acabando. E aí, eu faço o seguinte. Eu ponho um pouquinho do levinho e um pouquinho do mousse. Às vezes, eu misturo os dois no cada mão e passo no cabelo. Dois desse e dois do outro. Ou então, às vezes, eu passo esse primeiro separado. O mousse. Ou, então, eu passo o levinho da Kerestase. Mas, todas as vezes, eu uso os dois. Esse aqui também já é um mais antigo que eu quero acabar. Mousse, na minha opinião, não tem segredo. Todos fazem o mesmo efeito. Alguns deixam o cabelo mais pesado, outros não mais. Como assim, esses dois produtos aqui são produtos que eu não tenho muito o que falar. Porque eu acho que eles, tudo faz o mesmo efeito. Deixa eu ver o que mais. Tá. Quando o cabelo tá pra lá de pôde. Já lá pra, sei lá, quarto, quinto dia que lavei. Eu uso esse daqui pra dar um cheiro. E também ele abaixa bastante o frizz. Ele é que tá falando que é after party. É quando você vai pras festas, quando volta com o cabelo cheiro de cigarro e tudo mais, né? Mas, não sei se eu vou comprar novamente. Porque eu acho que esses óleos também fazem basicamente o mesmo efeito. Eu acho que ele é só um produto a mais. Se, por um acaso, tiver numa promoção e tal, eu posso comprar. Mas, no momento, não comprarei outro. Eu vou deixar acabar. Esse daqui, essa embalagem é meio que esquisita, né? Tem um formato, assim, meio que estranho. Mas, é um produto cheiroso. Ele dá brilho no cabelo. Eu indico pra quem quer experimentar. Mas, acho que a função dele é essa aqui. Dá brilho quando o cabelo tá sujo. E, tira o cheiro de cigarro. E, durante a semana também, às vezes, quando eu quero que o cabelo tá sujo, eu não tenho tempo de lavar, eu gosto de lavar o cabelo no fim de semana, eu uso esse orofluido aqui, que é meio que um concorrente da Moroccan. Esse aqui é o spray de bilha, o líquido. Vocês veem que eu uso bastante. Tem só esse pouquinho aqui. Aí, no Brasil, já tem esse produto. Já tem bastante tempo que eu tenho. Eu tenho uma resenha sobre ele no blog. É um produto da Espanha. Quero acabar logo. Quando acabar ele, não vou comprar outro. Porque eu quero comprar um da Moroccan Oil, que dizem que é muito bom. Eu quero testar. Então, vamos... Aí, falando de óleo. Eu uso o queridinho Moroccan Oil, que eu já estou no segundo frasco. Mas esse aqui tá mais ou menos aqui, assim, ó. Assim. Eu uso praticamente isso todos os dias, à noite, quando eu vou dormir. Aplico um pouquinho no cabelo. E aí, eu faço um... Assim, ó. Um coque folgadinho, assim. Faço um bololô, assim, no cabelo, ó. Pro cabelo não ficar muito que esfregando, assim, ó. Quando a gente dorme, não fica essa coisa enroçando muito no travesseiro. Então, eu faço mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mas eu uso um coque de colocar um cabelo mais folgado. Esse aqui que eu tô... É muito apertado pra parar de marcar o cabelo. Então, digamos que deixe mais ou menos assim, ó. Folgadinho. Tá? É assim que eu uso. Estou tão feliz com o meu corte novo, com o cabelo escovado. Uma pena de lavar. Mas tem que lavar. Então, eu uso esse daqui. Eu sempre compro esse. Quer dizer, esse é o segundo frasco. Eu prefiro comprar as embalagens pequenas. Porque pra viajar elas são melhores. Também não vou falar muito dele. Que todas vocês conhecem esse produto. Tem inúmeros posts e vídeos aí de meninas falando sobre ele. Então, não tenho muito o que falar. Esse aqui é o original, tá? Aqui é o seluzinho dele. E agora vamos para o último produto de cabelo. E algumas vezes eu uso também esse aqui. Cabelos cacheados. Mudificador de cachos da Daniele. Afro. Daniele. Quando o cabelo tá cacheado. Agora, quando o cabelo tá liso, durante a semana, eu vou intercalando nesses dois aqui, ó. Ele deixa o cabelo umidificado, mas eu acho que ele não abaixa os frizz, não. Sem chá, com fio de solar, maxi, queratina. Não sei. Eu ainda não tenho uma opinião muito informada sobre ele. Ele tá aqui assim, mais ou menos, ó. Então, assim, esses são os produtos que eu uso atualmente no cabelo. Eu tenho uma outra gama de produtos, mas esses são os atuais, né? Que são produtos mais antigos, que eu quero que acabe. Fica aí a dica pra vocês, meninas. A gente sempre vai comprando muitos produtos, quando vê promoções e tudo mais. E vai acumulando, deixando de canto os mais velhos. Então, a dica é, pegue uma cestinha, coloque todos os produtos de cabelo mais antigos, os produtos de maquiagem. E assim, vocês vão dando ênfase aos produtos mais antigos. Ou então, intercalem. É só uma ideia, tá? Mas não são esses aqui. Você põe um produto mais antigo e um mais novo. E aí, você vai intercalando ele durante a semana. E assim, você consegue usar os produtos todos que você tem, né? Vamos não desapegar as coisas, usar os produtos. Afinal de contas, o nosso dinheiro suadinho não é fácil de se ganhar, né? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô falando um pouquinho rápido, porque esse YouTube tá meio com frescura com meus vídeos. Eu também não gosto de fazer vídeo muito grande. E não gosto de ver também vídeo muito grande. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, coloque aí na caixinha de informações. Terei o maior prazer em responder. Quero deixar aqui um grande beijo a todas as meninas que veem meus vídeos, que comentam. Sejam todas muito bem-vindas sempre no canal. Um grande beijo a todas, de todo meu coração. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.